Tô afim de fuder, sei que tu também quer Hoje tu vai ser meu homem e eu vou ser sua mulher Hoje eu tô querendo que você me deixe ardida Sarra em mim novinho, tô gamada na sua pica Sarra novinho, sarra novinho, sarra novinho Hoje eu vou me acabar Tentando, 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 tentando devagarinho A novinha aqui do bali, que gosta de putaria Desce, doidaça, 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 doidaça Doidona de lança Vai de latinho com lança na maçã na maçã na maçã na maçã na maçã na mão Tô afim de fuder, sei que tu também quer Hoje tu vai ser meu homem e eu vou ser sua mulher Hoje eu tô querendo que você me deixe ardida Sarra em mim novinho, tô gamada na sua pica Sarra novinho, sarra novinho, sarra novinho Hoje eu vou me acabar Tentando, tentando, tentando devagarinho A novinha aqui do baile que gosta de putaria Desce, doidece, 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 doidona de lança Vai de latinho com lança na maçã na maçã na maçã na maçã na mão Vem de latinho com lança na maçã na maçã na maçã na maçã na mão Vai de latinho com lança na maçã na maçã na maçã na maçã na mão Vai de latinho com lança na maçã 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 na ma